Nesta quarta-feira, o delegado de Umbaúba, Rafael Brito, de 34 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na BR-101, no trevo que dá acesso ao município de Arauá, região sul do nosso estado. O carro que ele estava colidiu com um caminhão. O delegado, infelizmente, ficou preso às ferragens. O comandante do grupamento tático aéreo falou sobre o momento do resgate. Põe na tela do Balanço Geral. A gente sabe que o tempo que demanda entre o acidente e a chegada da vítima ao hospital é proporcional à recuperação. Então, quanto mais tempo demora para chegar, mais tempo para a recuperação. E, graças a Deus, a gente conseguiu reduzir bastante esse tempo de chegada do delegado ao hospital. Fomos acionados por volta do meio-dia. Imediatamente, dez minutos depois, a aeronave já estava no local. Mas teve que aguardar o trabalho de desencarceramento. Ele estava preso nas ferragens. Depois que saiu do carro, ainda ficou na ambulância para ser estabilizado pela equipe médica que estava lá. Depois de estabilizado, embarcou na aeronave, no helicóptero e foi trazido aqui para Aracaju e já está no UZE. Essa é uma dinâmica complexa porque envolve diversos profissionais da segurança pública e de saúde. E finaliza com a apresentação da vítima ao hospital em condição de ser recuperada pelo médico. A gente entende que esse transporte feito de carro até Aracaju demandaria pelo menos uma hora, uma hora e meia e poderia elevar exponencialmente a possibilidade de sequelas do acidente. Então, a gente consegue otimizar o retorno do paciente à vida normal. Esperamos que daqui a mais algum tempo ele esteja aí para até contar para a gente como aconteceu porque foi um acidente realmente muito grave. E aí a gente quer parabenizar o trabalho incrível do grupamento Tático Aéreo, sempre se esforçando. Vamos aplaudir esse trabalho, esse trabalho de salvamento de vidas que é fundamental. Lembrando que o delegado resgatado está internado no Hospital de Urgência de Sergipe, o Hospital Governador João Alves Filho. E por meio de nota, o hospital informou no fim da tarde desta quarta-feira que o delegado teve politraumatismo, sendo um traumatismo crânio-facial com lesão do osso temporal, sem lesões cerebrais. O paciente também apresenta um traumatismo de tórax sem a necessidade de tratamento cirúrgico, então não será necessário cirurgia. O delegado segue sedado e entubado, segundo a assessoria do Hospital Governador João Alves Filho, recebendo tratamentos intensivos. Amanhã, o hospital deve repercutir os resultados dos exames e a cirurgia bucomaxilofacial, que irá reavaliar a fratura em dois ossos do rosto do delegado. A nota afirma ainda que o tratamento cirúrgico não necessita ser realizado de forma emergencial, somente após a estabilização do paciente. Então, desejamos aí uma boa recuperação, sucesso nesses exames. Estamos todos torcendo pela saúde do delegado. A gente segue acompanhando o estado de saúde, torcendo por essa recuperação e acompanhando também o caso. Segundo a polícia, o motorista do caminhão envolvido no acidente fugiu do local. E eu quero lembrar que isso se configura como crime de trânsito. Quando você se envolve em um acidente, claro, ninguém se envolve em um acidente porque quer, mas se você foge do local sem prestar socorro à vítima, você está cometendo crime de trânsito. Como é que você consegue colocar a sua cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que você se envolveu em um acidente, que uma pessoa possivelmente ficou ferida e você não teve a capacidade humana de prestar socorro à vítima? Pelo amor de Deus, isso é crime!